O Ministério da Saúde está em alerta para os casos de sarampo registrados principalmente na região norte do país. Os médicos estão sendo orientados para a importância do diagnóstico correto da doença e as notificações dos casos. Todos atentos a estes sintomas. Febre alta, vermelhidão pelo corpo e fraqueza. Essa foi a recomendação do Ministério da Saúde aos hospitais de todo o país. Na verdade é uma conjunção de fatores. As pessoas estão viajando mais e pessoas que não se vacinaram estão entrando em contato com o vírus. Algumas pessoas vêm comportando o vírus e aí desenvolvem ou desenvolvem a doença aqui ou passam o vírus para outras pessoas que também não tomaram a vacina e acabam desenvolvendo a doença. O Brasil enfrenta dois surtos de sarampo na região norte. Até o dia 27 de junho foram confirmados 265 casos da doença no Amazonas. 1.693 permanecem em investigação. Em Roraima são 200 casos registrados e 179 suspeitos. O sarampo também chegou ao Rio de Janeiro com dois casos confirmados e 18 investigados. Além disso, há casos isolados de pessoas que estiveram fora do país, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Rondônia. O que também tem preocupado as autoridades é um movimento antivacina aqui no Brasil. Tanto que no ano passado, dos 26 estados e o Distrito Federal, apenas o Ceará alcançou a meta de 95% da vacinação contra o sarampo. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde o Certificado de Eliminação da Circulação do Vírus do Sarampo. O fato das pessoas não terem o conhecimento faz com que elas relaxem um pouco mais. Eu nunca vi um sarampo, então eu não vou me preocupar com isso. Para diagnosticar o sarampo, o paciente é submetido a exames de sangue e urina. Casos mais graves podem levar à morte. A orientação médica é seguir o calendário vacinal do Ministério da Saúde, que é absolutamente adequado para a proteção de diversas doenças. No caso do sarampo, temos a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumbo e rubeula. E são dadas duas doses na infância ainda e protege a pessoa por vida inteira. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo está prevista para agosto. Quem tomou as duas doses quando criança está protegido para toda a vida.